Olá, boa noite. Está no ar a segunda edição do Boletim em Tempo. Três homens foram presos com 50 quilos de drogas em malas. Os entorpecentes vieram por meio fluvial de Tefé e tinham como destino a capital. O carregamento está avaliado em 400 mil reais. A polícia chegou aos infratores por meio de denúncias anônimas e seguiu a embarcação onde eles levavam em malas 50 quilos de drogas, sendo 10 quilos de pasta base de cocaína e 40 quilos de maconha do tipo skunk. A embarcação saiu de Tefé, passou por Iranduba e Manacapuru, onde ocorreram as prisões em flagrante. As drogas seriam comercializadas em Manaus. Essa embarcação, a Dolores Pinheiro, ela estava vindo de Tefé e, de acordo com essa informação, essas pessoas que estavam com a droga fariam o transbordo desse entorpecente em Manacapuru. Então, desde Manacapuru, nós já montamos equipes em terra e também nas lanchas e nós estávamos fazendo acompanhamento dessa embarcação. Não houve, em nenhum momento, aproximação de nenhuma lancha para poder fazer o transbordo dessa droga, da embarcação para lancha. E, quando foi em Iranduba, nós tomamos a embarcação. Equipes que já estavam também no Iranduba já tomaram a embarcação e viemos até o porto de Manaus, onde foi feita essa revista minuciosa. Jonathan de Souza Fatim, de 22 anos, que já tinha passagem pela polícia, além de Rômulo Albuquerque Pereira, de 24 anos, e Jander de Castro de Souza, de 26 anos, iriam receber mil reais cada um pelo transporte das drogas, avaliadas em 400 mil reais. Eles foram encaminhados à audiência de custódia e devem responder pelo crime de tráfico de drogas. A greve de ônibus prevista para esta segunda-feira foi suspensa. Segundo a Prefeitura de Manaus, a decisão foi tomada no início da noite de ontem, durante uma reunião entre o prefeito Arthur Virgílio Neto e o Sinetran e o Sindicato dos Rodoviários. Empresários e rodoviários voltam a se reunir na segunda-feira para uma nova rodada de negociações. As novas carteiras de habilitação já são emitidas desde o início deste mês em todo o Brasil. Agora elas vêm com um código de segurança. A meta é evitar falsificações. Tecnologia e segurança são as palavras-chave quando se fala das novas carteiras de habilitação. Agora elas têm QR Code, que é um código nacional de segurança que conecta imediatamente a CNH ao sistema do Registro Nacional de Condutores. O novo documento tem também marca d'água, mapas do Brasil e do estado de emissão, elementos gráficos que podem ser conferidos com luz ultravioleta e ainda impressões em alto relevo. Tudo isso para evitar falsificações. Com a nova Carteira Nacional de Habilitação, os agentes de trânsito, por exemplo, podem identificar rapidamente se o documento é verdadeiro. A meta é inibir fraudes e a ação de quadrilhas que roubam carteiras nacionais de habilitação, principalmente para fazer financiamentos de veículos. Ainda essa semana tivemos dois casos de pessoas conhecidas que perderam a habilitação, tinham feito já o boletim de ocorrência na polícia e foram surpreendidos dois meses depois, já com a cobrança financeira de duas prestações atrasadas de um veículo que eles sequer haviam financiado. Em Manaus, 700 mil condutores são habilitados e todos os meses cerca de 6 mil novas carteiras de habilitação são emitidas. Segundo o Detran Amazonas, aqui no estado já houve muitos casos de falsificações, o que não deve ocorrer daqui para frente com as novas habilitações. Por esse motivo, quem chega ao Detran para pegar as novas carteiras, aprova e até se surpreende. O código de segurança, que para mim é novo, que eu não sabia, fiquei sabendo agora aqui, né? Então, estou feliz, estou alegre e sem preocupação de nada. Muito seguro, muito tranquilo, bom trabalho do Detran, da autoridade competente. Não é preciso ter pressa para trocar o documento. Para quem já possui CNH, o processo é feito na renovação. Até o ano de 2022, todas as CNHs do Brasil já terão o QR Code. Hoje foi dia de combate à dengue, chikungunya e principalmente à malária, doença que mais atinge os moradores da comunidade Cristo Rei no Tarumã, Zona Oeste de Manaus. A ação foi desenvolvida por alunos de uma faculdade aqui da capital. Seu Raimundo mora na comunidade Cristo Rei, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, há mais de 12 anos. E ele já perdeu as contas de quantas vezes pegou malária por aqui. Não sei nem dar conta, mas só tem que a pior de todas que eu achei foi a tarde falsífica, que essa quase me mata mesmo. Delas todas. O que o senhor sentia? Eu sentia dor no corpo, tudo, tudo, tudo. Foi. Que a dengue também dá essa dor no corpo, né? Mas a falsífica foi a pior delas todas. Na comunidade onde ele mora, hoje foi dia de ação de combate à dengue e à chikungunya. Apesar de as ações serem principalmente de combate à dengue e à chikungunya, aqui na comunidade Cristo Rei, no bairro Tarumã, o que mais preocupa mesmo é a malária. Difícil é encontrar um morador que nunca teve a doença. Até abril deste ano, Manaus registrou 2.222 casos de dengue, 161 casos de chikungunya, 304 casos de zika e 363 de malária. Na casa de dona Tomásia, ela toma todos os cuidados necessários para evitar a proliferação de mosquitos transmissores de doenças. A dona de casa de 71 anos adora plantas. Mas aqui, nada de vasos com água. Tudo é feito com terra para evitar criadouros. Ela só não conseguiu escapar da malária. Era começar uma, ficar bom fazer uma semana, a outra de novo. Estar fazendo artinho, graças a Deus, que agora nunca mais me deu. O que a senhora sentia? Ijo, dor de cabeça, dor no corpo, muita febre alta. Uma vez eu fui por um socorro desmaiado. E a dona Tomásia também aproveitou a ação dos universitários, que hoje levaram vários serviços de saúde à comunidade Cristo Rei, e se vacinou contra a gripe. A ação deve se expandir por vários bairros de Manaus. Agora é o esporte. Competições de diversas modalidades foram disputadas na Vila Olímpica. A segunda etapa do Festival Desportivo, que contou com a participação de crianças e adolescentes, foi realizada. Para Marcelo Henrique, de apenas 13 anos, o sábado foi só diversão. Ele treina há quatro meses e aproveitou a competição para mostrar o talento na quadra de futsal. É muito bom para o desenvolvimento físico, fazer exercícios, e também é muito legal, muita brincadeira, bem divertido. O entusiasmo não foi só dos atletas. Fora de quadra, os pais incentivavam os filhos. Muitos deles sonham alto. Do meu ponto de vista, é muito importante, entendeu? Para a criança, o desenvolvimento delas, né? A interatividade delas com sociedade, entre elas, né? E de repente, sei lá, sai até daí uma atleta, né? Daqui para o Brasil, para o mundo aí. O festival reuniu várias modalidades esportivas. Teve futsal, vôlei, luta olímpica e ginástica olímpica. Nessa última, as irmãs Giovanna e Melissa Loureiro deram o show. Mas não foram só elas. A atleta Thais Lavini também brilhou na competição. O objetivo da ação é incentivar cerca de 400 crianças e adolescentes à prática esportiva e, com isso, inserir o esporte nas comunidades. O festival, na verdade, o objetivo dele é fazer com que as crianças gostem de jogar, de que continuem praticando a modalidade, né? Então, o outro objetivo é descobrir talentos, porque nós abrimos, não só para os alunos que estão frequentando, sistematicamente, as modalidades, mas também para a comunidade em geral. Nos últimos três anos, o número de empresas no Amazonas que fecharam as portas cresceu quase 500%. E o motivo foi a crise econômica. Apesar disso, muitas empresas resolveram enfrentar essa dificuldade com inovação e investimentos. Os dados foram divulgados pela Junta Comercial do Amazonas. Os gráficos mostram o comportamento de abertura e fechamento de empresas. No ano de 2014, 349 empresas foram abertas. Destas, 88 fecharam. Em 2015, o cenário econômico começou a mudar. Foram 300 novas empresas e 357 empresas fechadas. No ano passado, o número negativo quase dobrou. 557 empresas abriram as portas e 416 fecharam. A gente associa muito isso ainda por conta da crise econômica, claro, as empresas que já estavam no mercado, mas em relação a outros tipos de empresa, tentaram empreender num segmento que era de seu desconhecimento ou que não estavam preparadas para empreender. Os empreendedores estão indo mesmo na contramão da crise econômica, para tentar se manter no mercado. Esta clínica, por exemplo, existe há mais de 20 anos. Com a oscilação no mercado, a tentativa é inovar e oferecer serviços de qualidade para manter os clientes. O investimento foi em novos equipamentos para tratamentos capilar, facial e corporal. A tecnologia vai avançando, nós temos que sempre estar empreendendo, comprando novidades. Outro ramo que também tem crescido é o de sapatos. São modelos, principalmente lojas segmentadas. Esta aqui é para mulheres. São modelos variados e de vários preços também. Segundo o gerente, o desafio de continuar no mercado é bom para o cliente, para os trabalhadores e também para os empresários. Em média, girou quatro empregos diretamente, vão ficar já empregados e temporariamente também, para dar um apoio durante três, quatro dias, tem mais duas pessoas. É, em tempos difíceis na economia, não é difícil encontrar empresas que tiveram que cortar os custos. E quem aproveitou a oportunidade foi Matheus. Ele montou a própria agência de marketing digital. E hoje, ele é responsável pelas propagandas de dez empresas. E tudo é feito pela internet. O marketing digital vem para integrar, na verdade, esse trabalho entre o offline, que é o que você falou, uma parte, e o online, que é com o que eu trabalho, o digital. Há uma pesquisa do e-marketing aqui no Brasil, que esse ano vai crescer cerca de 15% os investimentos em mídia no online. Então, a gente vê um crescimento, assim, muito grande no digital. E a gente sempre fala que não pode ser trabalhado só o digital. O digital veio, na verdade, para complementar o trabalho de publicidade dentro de uma empresa. Apesar das dificuldades, a palavra de ordem para essas empresas é lucrar o que pode para se manter de portas abertas. Esse foi o Boletim em Tempo. Uma boa noite para você e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma